Bom pessoal, eu voltei aqui porque faltou um detalhamento que é importante. Nós também temos um conteúdo de mecânica que traz todos os sistemas do veículo, dos motores, os sistemas complementares, que permite uma qualidade muito boa, principalmente no curso de primeira habilitação. Vou dar um exemplo aqui, veículo de quatro rodas, a gente tem todo o sistema. Vamos navegar aqui rapidinho, só para a gente ver alguns vídeos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o de ciclo de funcionamento. No momento em que o condutor gira a chave para dar a partida, o motor elétrico de arranca alimentado pela bateria dá início ao movimento do virabrequim e, por consequência, ao pistão e à biela que estão ligados ao mesmo, iniciando assim seu movimento e o ciclo de funcionamento do motor, onde uma mistura de ar e combustível é que... Bom, vou voltar aqui para ver mais conteúdo. Então, a gente tem todos os sistemas. Por exemplo, aqui o sistema de arrefecimento. Vou pegar aqui, que é um sistema difícil de entender. O sistema de descarga, transmissão, por exemplo. Os carros necessitam de uma transmissão por causa da física dos motores de combustão interna. Todo motor tem o RPM máximo, o qual ele não pode ir sem se danificar. A transmissão permite ao motor estabelecer uma relação... Vamos voltar aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, o sistema de suspensão. O sistema de suspensão tem por função absorver as irregularidades da via sem que sejam transições e compreensões das molas. Problemas na suspensão comprometem a dirigibilidade e estabilidade do veículo. E assim por diante. Além da parte mecânica, que traz toda uma qualidade, nós temos também a questão do meio ambiente. Que, vamos dizer, é um diferencial bem interessante. Vou fechar aqui. Por exemplo, aqui. Respeito ao meio ambiente. Então, tem todo um conteúdo em 3D que vai nos trazer um diferencial. Por exemplo, aqui. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, sendo através dele que se deu o ambiente propício para a vida na Terra. Porém, o excesso de gás do tipo dióxido de carbono produzidos, por exemplo, pelos motores dos veículos e as queimadas nas florestas estão maximizando tal fenômeno. Bom, é assim por diante. Além disso, conteúdos multimídia, né? E de jogos que são inseridos aí no nosso contexto aí de conteúdo de aula. Por exemplo, aqui. Placas, né? Ele sorteia placas. Cada vez que você entra, você tem que arrastar. São jogos bem didáticos, né? Simples e didáticos. Cada vez que entra, sorteia placa diferente. Que é uma forma aí de trazer um dinamismo para a aula. Então, esse aqui é o conteúdo do Multimídia Nosso Trânsito. É o material completo, que tem todo o conteúdo em 3D. E esse conteúdo, na verdade, ele não está... Vamos dizer, o formato que for necessário, nós desenvolvemos. Esse aqui é só um exemplo de como montar o conteúdo. Se vocês quiserem conteúdo em vídeo aula, usando os vídeos em 3D, com aula sequencial, tudo é possível desenvolver. Tá bom? Muito obrigado.